Ahn, quer dizer que essa idiota tá feliz, eu vou acabar com tudo E se você concorda que irmãs não pode ter inveja uma da outra Já deixa o like e se inscreva no canal Se você é otário, ela não te ama, fique sabendo Pegou o Ricardo, irmão de Joana e só anda fedendo Tá tudo acabado, vou agora mesmo terminar tudinho Corta aqui o meu dedinho, sua amiga me alertou, você atrasalado Vou pegar essa pilantra e dá um amasso Já chego dando chute e os ossos quebrando Está doendo tanto que eu tô me cagando Sua língua eu puxo fofoqueira do diacho Pra tu aprender não mexa com meu namorado Com esse golpe na mão você vai chorando Eu te peço perdão, estava inventando Tá vendo aí? Bem feito pra ela Falcione tem que se dar mal E se você chegou até aqui família Aproveite pra comentar Hashtag traição Que eu vou te dar um coração Aproveite pra comentar